A maioria dos parlamentares da bancada criana declarou apoio à federalização do campus da floresta da UFAC localizado no Juruá. O movimento em defesa da autonomia da instituição de ensino superior começa no próximo mês, durante uma audiência pública no município de Cruzeiro do Sul. A bancada federal promoverá nos próximos dias uma audiência pública no município de Cruzeiro do Sul. O encontro reunirá representantes da sociedade local, estudantes e professores para estudar e fortalecer a proposta de federalização do campus da floresta da Universidade Federal do Acre, defendida na Câmara pelo deputado Henrique Afonso do PV. Os deputados querem dar sustentação estratégica ao projeto que contempla uma região binacional onde existe a maior biodiversidade amazônica e vivem cerca de 30 milhões de pessoas. A federalização do campus da floresta da UFAC foi um dos principais assuntos da primeira reunião de bancada deste período legislativo e eleita prioridade para 2010. A próxima reunião, para discutir a autonomia da instituição, foi agendada para o próximo mês de março. Atualmente, o campus da UFAC forma engenheiros florestais, biólogos, enfermeiros, pedagogos, entre outros profissionais. O deputado Ilderley Cordeiro também apoia a proposta de federalização do campus e lembrou os inúmeros problemas enfrentados pelos alunos e professores para a conclusão das pesquisas e dos cursos em atividade. O parlamentar apresentou este ano a emenda ao orçamento de 400 mil reais para contemplar o campus, cuja distribuição está sendo estudada pela comunidade acadêmica para atender as demandas. Esse debate da emenda foi exclusivamente junto com os coordenadores, junto com os alunos, vendo o que são prioridade. Não basta a universidade ter uma emenda e, com essa emenda, chegar lá e não ouvir os alunos, os coordenadores e ver a prioridade. Eu acho que nós temos que debater essas prioridades. É dessa forma que fiz e vou fazer também para a Universidade da UFAC na capital. Tchau!